O Dia das Crianças do Centro Comercial Alphaville está chegando. Principal acesso fácil pela Alameda Madeira. Dia 12 de outubro, a partir das 10 horas na Praça das Hortências, você irá se divertir muito em família. A diversão é garantida com tobogã, cama elástica, multiplayer, personagens infantis para brincar muito, um DJ para agitar a festa, oficina criativa e gastronomia local. Não perca! Anote na sua agenda e traga a família. Evento gratuito. CCA. Aqui a diversão acontece.